Hoje é o dia da visibilidade transexual, uma data que marca a luta pela cidadania e respeito a travestis, homens e mulheres trans. Uma parcela da sociedade que sofre grande discriminação, é vítima de violência e enfrenta enorme dificuldade no acesso à educação, à saúde e ao trabalho. Luciano é cozinheiro profissional e está desempregado há mais de três anos. Várias vezes acontece de eu mandar o currículo, ser chamado, ser encaminhado para o RH da empresa e quando eu chego lá e falo da minha condição de homem trans, automaticamente a vaga some. Verônica enfrenta a mesma dificuldade. Ela está sem trabalhar há quatro anos. Não consigo trabalhar pelo simples fato de eu ser transexual, ser uma pessoa totalmente diferente da margem das demais pessoas da sociedade. Gil foi demitido em 2005 e nunca mais conseguiu recolocação profissional. A gente não consegue identificar porque é meio que invisível. Os patrões não dizem para a gente o porquê está mandando embora. Só fala que não está precisando mais. Luciano, Verônica e Gil esperam que tudo mude agora, que estão no Transcidadania. O programa, criado há um ano pela Prefeitura de São Paulo, oferece bolsa para que travestis e transexuais voltem a estudar e se qualifiquem profissionalmente. E faz parcerias com empresas para a contratação dessas pessoas. Essas pessoas têm direito a estudo, querem estudar e está aí a prova. A gente tem 200 meninas estudando, se formando e participando dos cursos. Então, eu acho que elas, mais do que ninguém, podem mostrar que isso é possível, que é um sonho impossível, que a gente tem que mudar essa realidade de exclusão, de discriminação que até hoje a gente vive. A gente almeja isso, é a inclusão escolar, é a educação, é a formação profissional para que as meninas possam ter opções de disputar o mercado formal de trabalho e não somente condicionadas à prostituição como ainda hoje é na grande maioria. Ainda são poucas, mas algumas empresas já compreenderam que a diversidade só tem a somar no seu quadro de funcionários. Hoje a LGBT é muito vivida dentro da companhia, a nível mundial, sendo que o T temos oportunidade ainda. Porque a gente acredita que quanto maior a diversidade, maior as possibilidades de bons resultados para a companhia, é aí que a gente tem atuado. A gente tem relatos incríveis, assim, da pessoa andar com um crachazinho e dizer essa é a coisa mais importante que eu tenho, porque agora com o crachaz, as pessoas não ficam perguntando quanto custa o meu programa. As pessoas param de achar que eu sou só prostituta, porque eu sou muito mais, né? Eu posso ser também uma profissional, então isso traz dignidade para elas. Por conta da inclusão educacional e profissional, o Transcidadania se tornou referência no país e no mundo. O presidente Barack Obama mandou um assessor dele para vir conhecer o Transcidadania. Outros países querem implementar e eu tenho o desafio de que a gente possa levar isso para o Brasil. Eu reuni ontem com uma associação de travestis e transexuais e quando eu falei sobre os Estados Unidos, uma delas me falou assim, eu espero que o Brasil consiga implantar no governo federal antes do que os Estados Unidos. Existe o Luciano antes e o Luciano depois. Antes eu não tinha sonhos, eu não sabia o que seria do amanhã. Hoje não. Hoje eu estudo, eu terminei o ensino fundamental, vou para o ensino médio, pretendo fazer uma faculdade. Estou absorvendo todos os cursos profissionalizantes que eles estão disponibilizando para a gente. Quanto mais qualificação a gente tiver, vai ser mais fácil mais lá frente, né? Em São Bernardo do Campo, na BC Paulista, está acontecendo neste momento uma roda de conversa para discutir essa questão da visibilidade da população trans. E quem vai para lá daqui a pouco para participar desta roda é a Neon Cunha, que está aqui no estúdio do seu jornal para antecipar aqui para a gente o que ela vai apresentar lá. Seja bem-vinda, Neon. Boa noite. Boa noite, obrigada. Começa contando para a gente qual é a importância de se discutir a visibilidade trans. É, acho que a importância, principalmente no Brasil, que está no ranking como campeão de homicídio dessa população, principalmente das mulheres trans, travestis e transexuais. Imagina, você está no ponta do iceberg. A gente está na frente do México quatro vezes mais. A gente responde por 60% da morte mundial, quatro vezes mais que o México, que é o segundo colocado. Só nesse início de ano, até o dia 26 de janeiro, foram computadas 56 mortes de travestis e transexuais. Ou seja, a gente está falando de uma população que é considerada invisível, que seu espaço de acesso à humanidade é restrito, que você não vê ela no mercado de trabalho formal, não vê ela na escola, as famílias expostas ou não aceitam para o simples autorreconhecimento de quem se é. Então, assim, é tudo muito complicado. E aí você fala assim, qual visibilidade? É dessa imersão, desse acesso ao que todo mundo tem de direito, que diz pela legislação, por tudo que é promulgado por aí, que nós temos, só que o acesso é negado. Ou seja, qual é a visibilidade para quem é invisível? Porque se a gente pensa que 90% de mulheres travestis e transexuais estão na prostituição, que o espaço de vida mesmo, de visibilidade, é a luz noturna, e que no cotidiano não existe, a gente até sempre conversa uma com as outras assim, se foi na casa de alguém, de algum parente ou familiar, quais amigos nós temos cisgêneros que aceitam a sua realidade, né? Você pode perguntar entre vocês aqui, quem tem amigo trans? Que frequenta a casa e vive no cotidiano, no espaço de trabalho. Por exemplo, eu estou numa instituição que tem 13 mil funcionários, eu sou a única mulher trans. Sim. Explica pra gente, às vezes é muito difícil das pessoas que não têm proximidade com essas pessoas, de entender até o modo respeitoso de se chamar essas pessoas. Então, tem a travesti, você estava até conversando comigo um pouco antes, tem o homem trans e a mulher transexual. Como que é o jeito de se chamar? Na verdade, o jeito mais correto é chegar para a pessoa perguntar, oi, bom dia, como é seu nome, aí de acordo com o nome, com a apresentação, vai. Até porque, assim, pelo estereótipo de gênero que a gente é submetido o tempo todo, fica difícil. Então, vamos imaginar uma mulher trans na sua transição, que ainda tem traços secundários do outro gênero. Às vezes vai ter um pouco de barba, vai ter um ombro mais largo. E isso também, eu já digo para você, se a gente olhar dentro do universo da estética da mulher cisgênera, é uma infinidade de possibilidades de ser feminina, que quando você chega na população de mulheres trans, ou até mesmo nos homens trans, existe um ideal que aquele corpo corresponde a esse ideal binário, com essas questões sociais possas, que a mulher age assim, funciona assim, o homem vice-versa. É como você vai determinar que essa pessoa tenha tais elementos, por obrigatoriedade até. Você estava dizendo, inclusive, que travesti é uma denominação que existe só no Brasil. É, travesti é um fenômeno do Brasil, até por questões históricas. Vamos pegar, por exemplo, um período trágico de São Paulo, que é o final dos anos 80 até 1997, que nós temos a ideia de se implementar o projeto Tarântula, é outro nome, mas é Tarântula, e que é o extermínio dessa população. O próprio Jânio Quadros dizia claramente assim, nós precisamos limpar a cidade desses anormais. Isso também inclui os homens gays, principalmente ali no centro de São Paulo, Arouche, República. Então vamos pensar nisso. Se nesse período, já dizia, vamos eliminar esses anormais, que você precisa agregar normalidade, por aí nós vamos. Neon, conta um pouquinho sobre a sua história. Você é funcionária pública da Prefeitura de São Bernardo, onde você trabalha como diretora de arte. E você prestou concurso, você se apresentava socialmente com outro gênero. Na verdade, eu não preciei concurso. Eu faço uma parte transistória, eu iniciei pelo CAMP, Círculo de Amigos Mino Patuleiro, que foi uma experiência traumática. Até hoje eu falo, soltou a palavra CAMP, Rota, ele já falou assim, opa, eu até recomendo, quando a pessoa vá pensar nisso, que repense, porque é muito conservador. E foi bem traumático o processo. Foram seis anos até o ingresso efetivo na prefeitura. Então é isso. Eu já me reconheci como mulher, me reconheci com dois anos e meio de idade, mas eu percebi, por viver essa experiência, inclusive, da proximidade do projeto Tarantula, da Operação Tarantula Corrijo, então você fala assim, pera, se eu for, eu morro. Se eu fico, eu tenho uma possibilidade de alcançar um futuro. Então eu suprimi a minha transição durante muito tempo, até achar que o mundo poderia ser um pouco mais seguro. Na verdade, eu fui convidada para uma agência em Lisboa, eu ia trabalhar lá, eu ia fazer a transição lá. Mas eu, aqui já trabalhando em cargo de confiança, me pediram fica, que a gente mantém. Eu falei assim, então ok, se eu ficar, não tem mais jeito, eu vou fazer a transição no Brasil. Até para uma questão de postura política, de enfrentamento social, que as pessoas entendem. Falaram assim, olha, existe essa população, precisamos dessa visibilidade, precisamos desse respeito que é urgente. Então eu falei assim, eu vou bancar, fico, e agora estou pagando o preço de viver no Brasil que eu odeio a mulheres trans. E como que foi a aceitação das pessoas com quem você trabalha, do seu convívio, como que foi isso? Então, existe uma resistência de algumas pessoas por ter convivido com a outra pessoa, e uma insistência, embora sempre feminina, para ter uma... Mas te trataram respeitosamente? Em alguns momentos não, é muito difícil. Ainda tem uma coisa de, de uma verdade posta pela normalidade, uma imposição de que você adequa essa normalidade. É engraçado, porque antes, enquanto você estava no processo de transição, para ser muito feminina, e isso eu digo porque eu não tenho plástica nenhuma no rosto, tem alguns privilégios sociais. E aí você fala assim, então você já era lida como feminina. A partir do momento que você faz a transição mesmo, as chacotas, as ofensas, vêm numa outra esfera que você fala assim, com qual lógica, né? Espera um pouquinho, Neon, a gente vai agora acompanhar um vídeo que foi lançado pelo Grupo de Resistência de Travestis e Transsexuais Ativistas de São Paulo, Greta. Eles lançaram a campanha Emprego Por Que Não? A gente acompanha o vídeo dessa campanha agora. Contabilista Por Que Não? Assistente Social Por Que Não? Gerente Por Que Não? Vendedora Por Que Não? Recepcionista Por Que Não? Administradora Por Que Não? Supervisora Por Que Não? Gravestis e Transsexuais Sempre Foram Rejeitadas No Mercado de Trabalho Nós Queremos Emprego Por Que Não? Neon, essa questão do emprego é uma questão muito séria que precisa ser rapidamente superada mesmo. Sim, até porque você sempre pensa que a dignidade humana está associada à sua permanência nos locais formais, postos, condicionados, principalmente não só o acesso, a permanência. Você contrata hoje e diz amanhã não preciso mais, sobre qual alegação. Muitas mulheres trans são contratadas no seu processo de transição ou não e são impedidas, inclusive, de no mínimo usar o nome social ou até mesmo o banheiro. Greta, muito obrigada... Greta? Neon, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos todos. É sempre muito importante para a gente. Eu que agradeço. Obrigada.